E não tem tradução e nem outra versão, não tem história Pela metade sem resumir uma sequer palavra Dessa vez Não existe um outro porto e nem outro destino São só palavras mais que me fascinam E amanhã tudo vai se ajeitar Só eu sei Na noite que eu nasci, só eu sei Eu precisei do seu abraço e vacilei Se ao menos eu tivesse o seu carinho Eu não me importaria de viver sozinho Hoje eu não saí de casa, não vejo nada A porta está fechada e eu só queria ver você voltar Pra ver se tem um pouco de paixão Pra ver se brotou no seu coração O amor O amor que eu plantei E só eu sei Nas noites que eu passei Claro só Eu sei Eu precisei do seu abraço e vacilei Se ao menos eu tivesse o seu carinho Eu não me importaria de viver sozinho Hoje eu não saí de casa, não vejo nada A porta está fechada e eu só queria ver você voltar Pra ver se tem um pouco de paixão Pra ver se brotou no seu coração O amor que eu plantei Hoje eu não saí de casa Hoje eu não saí de casa E de casa não vejo nada A porta está fechada e eu só queria ver você voltar Pra ver se tem um pouco de paixão Pra ver se brotou no seu coração O coração O amor O amor que eu plantei O amor que eu plantei O amor que eu plantei Hoje eu não saí de casa Não vejo nada A porta está fechada e eu só queria E até você voltar Pra ver se tem um pouco de paixão Pra ver se brotou no seu coração O coração O amor que eu plantei O amor que eu plantei Quem gostou, faz barulhar, hein? O amor que eu plantei